Fala galerinha do Youtube, chegando com mais um jogaço para vocês, bom, mas antes, quero lhes pedir desculpas, já faz quase 3 semanas sem postar vídeo, como sempre, estive muito ocupado, estou concluindo o meu curso, então surge um monte de coisa para resolver, também formatei meu PC, daí precisei reinstalar, todos os programas, enfim, o que importa é que estou de volta, e com jogaço para vocês, bom, e o jogo da vez, como vocês estão vendo, é um clássico de PS2, Carros 1, o game é baseado na franquia de filmes da Disney, mais em especifico o primeiro lançado em 2006, é mais um que vai estar rodando em PC fraco, porém, confesso que não gostei do desempenho dele, o jogo está muito mal otimizado, exigindo até placa de vídeo, se você tentar rodar ele em qualquer PC sem placa, vai parar de funcionar, contudo, como vocês sabem, não tenho placa de vídeo, e estou rodando, sim, consegui burlar isso, porém, mesmo assim não obtive muita melhora, tanto que para gravar precisei deixar na resolução mais baixa, enfim, mas creio que vocês estarão conseguindo jogar também, basta fazer algumas configurações, irei explicar isso no tutorial de instalação, que estarei postando lá no canal secundário, Bora ver o game, ah, este foi um jogo pedido pelos inscritos, usuário desconhecido, Luiz Miguel, Arielson Bolt, Tiago Corrêa, Bernadette, Victor, Spider Game, peço desculpas caso esqueci alguém, e agradeço a todos que sugeriram o game, bora lá matar a saudade. E aí, eu sou Speed, Ah, eu vou jogar quando o tempo está certo. Eu sou um lover, não um fighter, mano. Losing ground on the battlefield! Ch-ch-ch-ca-ca-ca-chow! Ah! That's smart! Ah! 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 E aí Yeah, showtime! Oh, that's it. It's showtime. Hey! Please! O que é isso? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Man, look at them go. Tchau. You know, not many cars can pull that off, but hey, that's all you... Don't you just love this town? Ha-ha! Ladies first! Yo, yo, but who's got the hydraulics, man? Oh, whatever! Snuck up on you there. Hey. 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 Hey, hey. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Now that's what I call a drive. Tchau.